Super Fantástico Amigo Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Feliz, por isso estou aqui Nem quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Feliz, por isso estou aqui Nem quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico É como a flor e a semente canta que faz a gente viver em noção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Tô feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse balão Super Fantástico 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 A CIDADE NO BRASIL